Peraí, senhor ministro da justiça, por favor, foi decidido há pouco tempo que não podia botar algema em quase ninguém. Por que estamos botando algema em cidadão que está trabalhando, ou mulher que está em praça pública, e a justiça não fala nada? Tem que falar, pô! Vai ficar quieto, até quando? Ou eu tenho que continuar me expondo? Tem que falar, botar pra fora, esculachar. Não pode botar algema. Decisão do próprio Supremo. E vão ficar quietos, até quando? Ficar humilhando o nosso povo, porque isso está crescendo. O pessoal fica apontando pra mim, votei em você pra você fazer alguma coisa. Votei em você pra você tomar decisões, pra você brigar. E é verdade. Eu estou me lixando com a reeleição. Eu quero ter paz no Brasil, mais nada. Porque se for a esquerda, eu e uma porrada de vocês aqui, tem que sair do Brasil, que vão ser presos. Vamos ter que reagir, pessoal. É outra briga. Tem que ser um governo com altivez. Se expor, mostrar que nós temos o povo do nosso lado. Não estamos em desespero, nós estamos bem. Não somos acusados de desvio, de corrupção, nada. A Senada está zero. Temos problema pela frente. Vamos tentar solucionar. Eu tenho conversado com vários ministros, com a liberdade desse pessoal. Por causa de vírus, botou esse estuprador pra fora. Imagine ter estuprado uma filha, agora sou um filho da puta, deve ser posto em liberdade. Agora temos que colocar no lugar dessas pessoas, desse pai que tem a filha estuprada, e um vagabundo foi posto na rua. Pode ter decisão, foda de quem seja. Tem que jogar pesado em cima disso. Pessoas aqui em Brasília, os três poderes, que não sabem o que é povo. Eu converso com alguns, não sabem o que é um feijão com arroz, não sabem o que é um supermercado. Esqueceu. Acho que o dinheiro cai do céu. Eu estou com meus privilégios garantidos. Meus 100 mil por mês, em média, 100 mil por mês a galera ganha, legalmente. E acho que isso não vai acabar nunca. Como alguns acham, que a liberdade, olha... Ah, qual é que é esse cara? Está maluco? Estou vendo o mais antigo aqui, o Joelino aqui. Ele sabe o que foi 64. Não, isso aqui não sabe. Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele estava fodido todo mundo aqui. Ele estava felicíssimo que estivesse cortando o cana, ganhando 20 dólares por mês. Não pode esquecer disso. Nós não podemos esquecer o que é esse povo. Eu vou convidar os ministros para domingo e passar a serana. É convite, não é missão, não é convite. Para ver como é que está o cara na esquina. Para ver uns merda, para falar aí, uns merda de sempre. Ah, o cara rompeu o isolamento, a dor não peça. Até parece que é para o cacete. O pessoal está passando fome, está na merda. Sentiu o cheiro de porro. Como eu falei, está... É uma experiência para todo político sentir. Ir lá ver como é que está o negócio. Ou a gente tem que estar como se fosse, não... Um general na retaguarda e deixar a tropa se ferrar na frente. Não, o general está na frente. O coronel está na frente, o capitão está na frente. Nossa, a segunda guerra mundial está na frente do campo de batalha. Cipres aqui, tenho certeza, nossa força amada, vão cumprir com o seu papel. Mas, nós temos que dar exemplo. Reunidos de madrugada, para lá, para cá. O que esses filhos de uma égua que é, o vento, é a nossa liberdade. Olha, como é fácil impor uma ditadura no Brasil. Como é fácil. O povo está dedicado. Por isso que eu quero, ministro da Justiça, ministro da Defesa, que o povo se arme. Que a garantia é que não vai ter um filho da puta aparecer para impor uma ditadura aqui. Que é fácil impor uma ditadura. Facílimo. Um bosta de um prefeito faz um bosta de um decreto, algema e deixa todo mundo aí de casa. Se ele tivesse armado, ia para a rua. E se eu fosse ditador, né, eu queria desarmar a população. Como todos fizeram no passado, quando queriam antes de impor a sua respectiva ditadura. Aí, que a demonstração nossa, eu peço ao Fernando e ao Moro, que por favor assinem essa portaria hoje, que eu quero dar um puta do recado para esses bostas. Por que que eu estou armando o povo? Porque eu não quero uma ditadura. E não dá para segurar mais. Não dá para segurar mais. É, quem não aceitar as minhas bandeiras, Damaris, família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão, livre mercado, que não aceitar isso, está no governo errado. Esperem para 22, né, o senhor Lávio Dias, esperem o Alckmin, esperem o Haddad, ou talvez o Lula, né, e vai ser feliz com eles, pô. No meu governo está errado. É escancarar a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Que povo armado jamais será escravizado. E que cada um faça, exerça o teu papel. Se exponha. Aqui eu já falei. Pede o ministério a quem for elogiado. Pela folha, pelo Globo. Pelo antagonista, não tem certos blogs, que só tem notícia boa de ministro, não sei como. O que os caras querem é a nossa hemorroida. É a nossa liberdade. Isso é uma verdade. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Aproveitaram o vírus, tá um bosta de um prefeito lá de Manaus agora, abrindo covas coletivas. Um bosta. Então, pessoal, por favor, se preocupem que é de mais importante, mais importante que a vida de cada um de vocês, que é a sua liberdade. Com a empresa não vale porra nenhuma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.